Salve, salve galerinha do mundo, Mobile Legends trazendo esse vídeo aí, uma informação pra vocês que vai mudar a loja de fragmentos, tá galera? Como vocês podem ver aí nessa imagem que eu vou colocar aí agora pra vocês, certo? Nessa imagem aí, vai vir skin de fragmento roxo, skin novas, entendeu? Na parte de cima da foto, você pode ver ali, que ali são as novas skins que vão entrar na lojinha, tá? Pra compra de fragmento roxo, entendeu? Então você tem que ter 200 fragmentos pra você trocar aí, vocês sabem, né? 200 fragmentos roxo pra trocar na skin. Então ali no avaliado, são as skins novas que vai vir, Martins, tá? Da Aurora, do Akai, tá? A do Ranzo e da Karina, beleza? Nas skins de baixo, são as que tá tendo agora, nesse momento, tem essas skins de baixo, mas na próxima atualização, essas skins de baixo vão desaparecer da loja, tá galera? Então se você quiser aproveitar essas skins de baixo, já compra agora, ou você economiza seu fragmento roxo pra comprar na próxima atualização que vai vir esses skins que tá na parte de cima, tá? Agora, galera, agora vai mudar também fragmento laranja, que é pra você comprar o herói, tá? Agora não vai falar no fragmento laranja. Na parte de cima dessa foto que tá aparecendo aí, são os heróis novos que você vai poder comprar por fragmento laranja, tá galera? Vai vir o Paquito, vai vir o Yusushin, Brody, Selena, tá? Matilda e Karina. Você vai poder ter a oportunidade de comprar esses heróis por fragmento laranja. E os de baixo são os que estão na loja agora, nesse momento, tá? Agora a Hilda, Shangui, tá? A faixa, o show e o Arca Saur, beleza? Na próxima atualização, esses heróis aí, que tá na parte de cima, vai vir aí pra você poder comprar com fragmento laranja. Tirei a dúvida de vocês, tamo junto, é nóis, eu fui, tchau, tchau.